Agora o campeonato mineiro, o Cruzeiro precisou de uma decisão rigorosa do juiz que considerou esse lance aí um pênalti para vencer o Nacional de Uberaba. Repara outra vez. Jogador Tostão bateu o pênalti, o goleiro pegou, mas logo depois soltou nos pés de Carlinhos que completou. Jogadores do Nacional reclamaram muito, mas não adiantou nada. Cruzeiro 1, Nacional 0, placar final no Mineirão. Cruzeiro 1, Nacional 0, placar final no Mineirão.